Olá família! Família, estou aqui com a mesma roupa, porque o mesmo dia que eu fiz aquela receitinha lá da sobremesa de abacaxi, então quem não viu, confira lá a receitinha da abacaxi e torre, vai deixar linkado aqui na descrição do vídeo, o vídeo da sobremesa para vocês darem uma olhadinha. Então, eu aproveitei que está, enquanto está endurecendo a gelatina, para poder fazer a sobremesa de abacaxi, e vou fazer uma receita que eu já fiz aqui no canal, mas muita gente me pede para fazer novamente, que é a receita da pizza do pão de forma. Ela é bem prática, bem rápida de se fazer, e eu vou estar mostrando para vocês os ingredientes, sendo que o recheio, você que pode escolher, o que você quer colocar de recheio. Eu já fiz no canal com calabresa, com milho, com tênis de presunto, e eu vou mostrar dessa vez como é que eu vou fazer, vou fazer bem simples, bem rápido para vocês verem, tá bom? Então, confira comigo, e quem quiser também ver a outra receita que eu fiz de pizza há um tempo atrás, torre vai deixar aqui também no link da descrição do vídeo, vai deixar o link do vídeo, tá bom? Para vocês darem uma olhadinha lá. Primeiro passo vai ser uma forma untada, a forma pode ser a sua preferência, pode ser uma quadrada que é melhor, é porque eu só tenho essa redonda aqui, porque geralmente eu uso a da minha sogra, mas como ela está viajando, eu acabei esquecendo de pegar. Então, eu vou usar essa redonda, e como eu vou fazer uma pizza média, que seria uma pizza maior do que essa forma, eu vou fazer essa forma, depois eu vou fazer outra forma, quando eu comer essa, eu vou fazer outra igualzinha. Então, essa receita é para uma pizza grande, na verdade, não é média, é uma grande, porque tem muito ingrediente, eu vou mostrar para vocês. Um pacote de pão de forma, onde eu vou tirar toda a lateral do pão, tá bom? Vou deixar só essa partezinha branca, então um pacote de pão de forma, aí para o molho, a gente vai usar um molho de tomate pronto, uma caixa de creme de leite, e o que você quiser colocar, orégano, se você quiser colocar uma pitadinha de sal, e para o recheio eu vou usar presunto, 200 gramas, 300 gramas de queijo, milho verde, azeitona, orégano a gosto, tomate, e um pouquinho de cebola, porque nem eu nem em torre gostamos muito de cebola. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, é pegar a forma montada, e a gente vai montando com o pão, sem as bordas, eu vou tirar toda a borda do pão. Eu vou logo preparar o molho, que eu vou colocar o extrato, todo o extrato, todo o molho pronto de tomate, e eu vou misturar com o creme de leite. Eu vou misturar com o creme de leite. Como já tem o sal do queijo, do presunto, se vocês quiserem colocar uma pitadinha só de sal, você coloca, se não, nem precisa. Aqui já é o molho, que eu vou colocar na pizza. Lembrando que eu vou fazer duas formas daquela, porque a forma grande não está aqui. Mas esse ingrediente é pra você fazer uma pizza grande, tá gente? Uma forma bem grande, ou então duas pequenas, tanto faz. E o molho você pode colocar, se você quiser colocar um pouquinho de orégano dentro, você pode. Isso que é o seu critério. Uma pitadinha de sal. Eu vou colocar só uma pitadinha de sal. Então, já tirei a pele do pão, tá vendo? Agora eu vou colocar aqui, preencher a forma. Toda. Vai ficar algumas falhas, porque ela é redonda, mas aí eu vou cortando no formato que faltar e preencho. Prontinho, já preenchi aqui a forma. Você vai preenchendo os lugares que ficar vazio, porque como o pão é quadrado e a forma é redonda, ficou algumas falhas. Aí você preenche. Aí você vai colocar agora o molho por cima. Você vai completar com bastante molho por cima. Vou dividir pra duas, porque eu vou fazer duas iguaizinhas. Você vai colocando o molho e espalhando. Pronto, já passei o molho no pão. Agora eu vou colocar o recheio. Eu vou colocar algumas rodelinhas de cebola. Eu não vou colocar muito, porque realmente eu não gosto. Vocês podem colocar pimentão, se vocês gostarem. Por que já que você vai colocar a cebola por baixo do recheio? Porque quando começar a esquentar, o vapor vai cozinhar um pouquinho, vai assar um pouquinho a cebola, entendeu? Aí fica o gostinho bem legal. Pronto, vou colocar pouquinho mesmo, porque eu não gosto muito. Aí agora eu vou colocar o presunto. Vou colocar o presunto e o queijo. Vou colocar o milho por cima, a azeitona e pra finalizar o orégano. E vou colocar no forno. Quando o queijo derreter, a pizza já estará pronta. O recheio, gente, vocês colocam o que vocês quiserem. Se vocês quiserem colocar... Ah, eu vou colocar também, lembrei agora que tem aqui na geladeira, que é requeijão cremoso. Vocês podem colocar também, fica uma delícia. Então eu vou colocar também requeijão cremoso. Aí é um adicional. Se vocês quiserem colocar catupiry, o que vocês quiserem colocar no recheio, vocês colocam. Olha, nossa pizza já está quase pronta. Pra ficar pronta, basta só colocar o oréganozinho, que já é a marca registrada da pizza. Quem não gostar também não precisa colocar, tá? E outra coisa, gente. A pizza só precisa colocar no forno e deixar o queijo derreter. Derreter, já está pronta a nossa pizza. E fica uma delícia. Vocês vão amar. Não se arrependam de fazer. Vocês não vão se arrepender de fazer. Então, ó, se você quiser colocar outras coisas, vocês colocam. E já está prontinha, ó. Tá vendo como ficou bonita? Agora é só colocar no forno. Ah, se vocês tiverem azeite de oliva em casa, vocês colocam um pouquinho por cima. Fica muito bom. É porque eu não tenho aqui, mas se vocês colocarem também fica muito gostoso, viu? Agora eu vou levar ao forno até o queijo derreter. Deve ser o quê? Uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, por aí. Aí vocês observam quando o queijo derreter, já está pronto. Prontinho, o queijo já derreteu. Vamos ver como é que ficou a nossa pizza. Ai, ficou bem crocante. Hum, me perdoa aí as gravidinhas. As gravidinhas do canal, por favor, peça para alguém da família fazer uma para vocês. Eu vou vocês mesmos, vocês fazem. Hum, já já ali está os outros restantes de ingredientes, vou fazer outra. Deixa eu ver como é que ficou. Ai, gente. Ai. Ai, que delícia. Hum, que delícia. Tem um gato ao fundo miando, porque está sentindo o cheiro de pizza. Vou levar para a torre experimentar o pedaço. O gatinho está aqui, ó. Não, menino, eu não vou lhe dar pizza. Está parecendo que eu estou amamentando a turma. Ele está dormindo ali com o rostinho no peito de torre. Aqui, amor, o primeiro pedaço para experimentar. Deve estar quente, espera aí. Sopra aí. E Nina quer também. Que demais. Ai, que delícia. Estamos assistindo ali, Kate. Na televisão. Kate Castecini. Somos inscritos e gostamos muito, né, amor? Olha lá, a gente está assistindo Jessica Tainara. Aí terminou, porque elas postaram quase no mesmo horário. Aí agora assistindo Kate. Está gostosa, amor? Como sempre, é uma delícia. E eu estou querendo de novo que corte a câmera para o meu... Uiá! Eu não comi ainda. Vou comer agora. Hum! Hum! Disseram que é para eu ir para debaixo da mesa e mandar chamar o cachorro. Mas ficou muito gostoso mesmo. Então, super recomendo vocês fazerem, tá bom? Quem fizer, já sabe. Manda para o meu direct no Instagram. Arroba Família Chicletinho. Segue a gente lá e manda. Que irei postar nos stories para vocês verem lá. Sempre fica lá registrada a receitinha de vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem. É bem prático, bem rápido. Se um dia vocês não quiserem fazer almoço. Ou não quiserem fazer a janta. Façam essa pizza que é muito gostosa, tá bom? Então, um beijo, beijo. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Você não deu bom dia ontem para as titias? Dá hoje bom dia, dá. Dá bom dia, dá. Dá bom dia, dá. Bom dia. Bom dia, meu amor. Bom dia. Bom dia. Foi mesmo, amor? Foi mesmo, amor?